Que gotinha linda O mundo para, ninguém segura É fio, fio pra lá, é fio, fio pra cá Ela tem o charme de invejar Fofinha, devícia, que tentação Nossa, que sorriso, eu perco o chão Esses quilos a mais é o que me atrai Poderosa, gostosa, mas que demais Ainda por cima é moça Dessa bicicleta ninguém pedalou Dá tudo errado sempre que ela vai fazer amor Que gordinha linda, olha que doçura Ela é por excesso de gostosura Ai, 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 meu Deus, ai meu coração Que fofinha, delícia, que pressão Que gordinha linda, olha que doçura Ela é por excesso de gostosura Ai, 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 meu Deus, ai meu coração Que fofinha, delícia, que pressão Quando ela passa é uma loucura O mundo para, ninguém segura É fio, fio pra lá, é fio, fio pra cá Ela tem o charme de invejar Fofinha, delícia, que tentação Nossa, que sorriso, eu perco o chão Desses quilos a mais é o que me atrai Poderosa, gostosa, mas que demais Ainda por cima é moça Dessa bicicleta ninguém pedalou Dá tudo errado sempre que ela vai fazer amor Que gordinha linda, olha que doçura Ela é por excesso de gostosura Ai, 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 meu Deus, ai meu coração Que fofinha, delícia, que pressão Que fofinha, linda, olha que doçura Ela é por excesso de gostosura Ai, 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 meu Deus, ai meu coração Que fofinha, delícia, que pressão Alô, 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 alô Tchau, tchau.